Olá minha gente, estamos mais uma vez aqui na feira de ouvintes, caprinos e ciúmes de Tupira, Pernambuco Vamos aqui mostrar o preço de alguns animais pra vocês Bom dia patrão, e aí tudo bom? Como é que tá a feira? Mais ou menos Meia lá, meia cá, como diz por aqui né? Exato E os bordinhos tá como? Tá 110 110 Tudo macho? Não, tem três filhos me vai querer Tem três machos, o resto tem Valeu patrão, fica com Deus, boa feira Obrigado Tá quanto a alveia patrão? 450 450, solteira? É, tá mojada Tá mojada Tá mojada, não? Tá Valeu chefia Bom dia patrão Bom dia meu padre E aí, como é que tá? Tá tudo bom graças a Deus Firme e forte Tudo bem Tranquilo né? Tá a partir de quanto aqui? Tá a partir aí, a partir de 450 A partir de 450 né? Tem o dovelha de raçaí, duas paridas e duas mojão E o carneiro? O carneiro é 1200 Tá se querendo quantos quilos lembra? 50 quilos 50 quilos É Novinho? É, novinho Tá nele reprodutou aí, com a ira Pra botar ali com ovelhada Isso, cara Tá na moda, né? Sempre tem ovelha pra vender não? Sempre tem, sempre tem Quer deixar o contato? É 81 DDD 9705-0600 Procurar o amigo Riquelme Aí sabe Obrigado pra ver Valeu, um abraço E aí patrão? Aê meu padre Novo E apoio? Enchendo, derramando E apoio, vamos embora Trouxe o que de bom pra vender hoje? Isso é esse modo de troço aí Tá a partir de quanto aqui? A partir de 150 A partir de 150 A partir de 150 Aí o velho é tão solteiro ou tão parida? É buchudinha Buchudinha, né? A cabra é tua também? A cabra é minha também A cabra é 300 300 Solteira também Buchuda Buchuda Quer deixar o contato? 9248-4504 Thiago do Bode Prefix 8-1 8-1 Valeu, chefia Bom dia, chefe Bom dia, velho Como é que tá? Tá pra já mesmo Mas tá bom Mostra pra lá ou mais pra cá? Mostra pra cá Tá pra cá Tô pegando um rogadinho por aqui Tá a partir de quanto aqui? A 250 A 250 Tem quantas paridas? Paridas para as colas Você não deixou o que? As paridas 350 350 Valeu, chefe Valeu, chefia Beleza Valeu Valeu Eita Aquela 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 Tá pra E aí, chefia Como é que tá? Opa, bom dia Firme e forte Sabe quanta parte do dinheiro? 450 Esse carro aqui tá 400 Essas aqui Esse tá 400 Esse aqui é de uma parte de dinheiro e a outra É melhor Render mais barato do dinheiro Valeu, chefia Valeu o que? 200 carneirinho, chefia 200 Valeu, patrão Aí ele disse Eu gastei a 170 Ô Zé, tu compra Bom dia, meu patrão Como é que tá? Bom e bonito Aí tá certo Tá quanto a 15 E o menor preço do curral Essa aí 230 o menor preço É, corrida boa O vinho é parido 270 E o bodinho aqui tá quanto? Esse quadro é do meio de Alagoas É, né? Foi um pouco de 190 Valeu, Zé Alô, obrigado Valeu, boa feira É, Zé Quanto é esse, patrão? 220 220 Valeu, chefia Tá a partir de quanto aqui, patrão? Só pra não erradinho, Rô Só pra não erradinho, Rô Ei, chefia Esse afeto é indígena Quanto? Não, não, velho Tá a partir de quanto aqui? Quatro cento Quatro cento Quatro cento Voto cem, quer Valeu? Quer não E aí, chefia, tudo bom? Doveira De novo? Doveira Tá, tá, como aqui? 1.200 1.200 Valeu, chefia Bom dia, patrão E aí, tudo bom? Tá, como aqui? E aí? 480 252 de casa 540 Esse que milho de uma quieta também Bom dia, chefia Bom dia, patrão E aí, tudo bom? Tudo bom, patrão Firme e forte Firmeira Vivendo e achando bom Já foi Tá, como aqui, chefia? 180, pai Ah, 180 São quantos? São dez São dez, né? Dez irmãozinho Se comprar todos aí Já tem um precinho melhor, né? Ah, tem um precinho Tem um chorinho Valeu, chefia Valeu, pai Bom dia Bom dia pro senhor também Bom dia, patrão Bom dia, meu patrão E aí? Novo Novo Enchendo e derramando, né? E a força Tá a partir de quanto aqui, chefia? Hoje tá a partir de 250 A partir de 250 Tem alguma prém aí no meio, né? Não, tem embuchuda Tem embuchuda, né? É Valeu, chefia Boa feira Igualmente Bom dia, meu patrão E aí? Primeira de luxo Tudo soco E hoje tá a partir de quanto aqui? A partir de 130 A partir de 130 260 260 esses maiores, né? Valeu, chefia Valeu, valeu É isso aí, pessoal Estamos encerrando mais um vídeo Aqui na feira de ouvintes Caprindos e suínos de Fiquem com Deus E até o próximo Estão encerrando mais um vídeo É isso aí Agora eu comprei 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 Eu comprei